Um espetáculo para os amantes da aviação é que um dos maiores aviões do mundo pousou no último sábado à noite no aeroporto internacional Marechal Cunha Machado, na capital maranhense. É a primeira vez que o quadrijato Boeing 747-400 vem a São Luís. A aeronave pertence à companhia aérea norte-americana National Airlines e veio ao estado transportando um foguete que será lançado pelo Centro Espacial de Alcântara. O fato de ser a primeira vez que uma aeronave deste poste aterrissa em São Luís levou muitos curiosos ao aeroporto. Delmar foi um deles. Ele subiu nesta estrutura de metal nas proximidades do aeroporto para conferir à distância o tamanho da aeronave. A gente que gosta de aviação aproveita a oportunidade para vir deixar alguns parênteses aqui no aeroporto e aproveita para olhar. Raramente vem um 747. O Boeing 747-400 decolou de Seul, na Coreia do Sul, na sexta-feira. Fez uma parada técnica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e pousou na noite de sábado em São Luís. O gerente executivo da empresa que administra o aeroporto observou que a operação coloca o Maranhão na rota das grandes importações. É a primeira operação desta aeronave para trazer a carga para o estado do Maranhão e aqui viabilizar a importação. Coloca o estado do Maranhão, coloca São Luís e coloca o nosso terminal de cargas aqui do aeroporto de São Luís realmente na rota das grandes importações. Além do fato de ser a primeira vez que um Boeing 747-400 aterrissa em São Luís, a carga transportada é também um marco e de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa aeroespacial no Brasil. Essa operação é fundamental para o desenvolvimento da atividade espacial no Brasil. Ela é um marco. Nós conseguimos dizer que ela é uma atividade até histórica, porque é a primeira vez que uma empresa privada, estrangeira, faz uma cooperação com a Força Aérea Brasileira no sentido de lançar um foguete do Brasil em parceria com a Força Aérea. Depois do descarregamento do foguete e do descanso da tripulação, o Boeing 747 decolou na noite de domingo com destino a Miami, nos Estados Unidos. Mas sem antes deixar pessoas de todas as idades impressionadas com o tamanho da aeronave. Davi, o que você achou desse avião aqui em São Luís? Muito grande e legal. O que mais te chamou a atenção além disso? O tamanho dele e a cor. Nesse momento eu me encontro até um pouco emocionado, que para a gente que é amante da aviação, um Boeing 747, todo dia que se encontra aqui em São Luís. E para a gente é um momento incrível, ter um avião desse maravilhoso e com certeza é um momento histórico, assim que eu posso dizer que o primeiro 747 que pousou aqui foi na década de 90, eu era nem nascido, eu nasci em 2001. E esse momento para mim é muito marcante e com certeza vai ficar na memória. Obrigado. Obrigado.